Salve, salve galerinha! Tá com a Miniplay na área, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera! No vídeo de hoje vamos falar rapidão aí sobre o trailer do PES 2022, que agora não é mais PES, é eFootball. E vou dar a minha breve e honesta opinião aqui sobre o trailer, beleza? Então, sem mais delongas, sem demoras, vamos lá? Tá? Galera, então, assistindo o trailer aí, eu percebi que mudou a cor aí do sistema, né? A cor ali dos menus, as cores vão ser alteradas, né? Achei bem bacana aí um azul com amarelo, acho que ficou bem bacana, né, cara? A logo também mudou, né, galera? Agora é eFootball, não é mais PES. Particularmente, eu acho que toda mudança é sempre muito bem-vinda, né, galera? E não vejo problema algum aí em mudar pra eFootball, né, galera? Outra coisa também que eu achei bem legal, galera, é que o jogo vai ser free-to-play, né, galera? Então, a Konami não vai mais fazer, lançar todo ano um jogo, né, galera? Então, vai ser sempre por atualização aí, sempre nesse formato, né? Não vai ter mais essa história de você ter que comprar um jogo novo todo ano, né, galera? Então, bacana, né? E free-to-play, né, galera? Consequentemente, aí a gente vai ter venda de outros modos, provavelmente, né, galera? Que... Ah, eu jogo My Club, eu jogo Rumo ao Estrelato, Aí você vai lá, compra um passe, uma DLC, algo assim, né, galera? Mas, no geral, o jogo vai ser free, então todo mundo vai poder estar brincando, todo mundo vai poder estar se divertindo com o eFootball 2022. Galera, o My Club, ele não foi mencionado, né, nesse trailer aí, não foi dito nada, né? Eu, particularmente, jogo muito My Club, né, muito no sentido de, insisto muito no My Club, né? Não que eu seja bom no My Club, mas eu me divirto, ou me estresso às vezes, né? Mas é o meu modo preferido, né? Eu acredito que da boa parte da comunidade aí do PES aí, do eFootball, seja aí o My Club, né, galera? Então, não tivemos aí nenhuma menção aí do My Club. Galera, o jogo, como eu falei, ele vai ser por atualização, né? Não teremos aí um lançamento mais aí todo ano, um novo jogo, no sentido de você vai lá ter que pagar um valor, né? Justamente apenas por uma mudança da capinha do jogo, essas coisas, né? Como eu falei, o jogo vai ser por atualização. E, galera, uma mudança que eu achei bem legal, uma novidade que eu achei bem bacana é o crossplay, né? O cross-plataform, né, galera? Então, eu jogo no Xbox, vou poder jogar com os meus amigos lá do PlayStation. A galera do PlayStation vai poder jogar com a galera do Xbox. E... A galera do mobile também entrou na brincadeira, a galera da Steam. Vamos só torcer, né, galera, pra que dê tudo certo com a conexão, pra que não haja muito engasgo aí, muita travação, muito lag, né? Eu joguei um pouco da demo aí que eles lançaram, eu achei ok a conexão, as partidas que eu joguei foram razoáveis, foram boas. Então, acredito que dê tudo certo, né, galera? Houve também mudança no motor gráfico do jogo, né, galera? Então, tivemos aí mais algumas animações aí dos jogadores, né? Quando a gente tá vendo aí o Piquet, o Iniesta e o nosso Neymar aí também, né? Vão ter aí movimentações diferenciadas, né, galera? Então, vamos esperar pra ver, né, galera? E o lançamento do PES aí vai ser dia 23 do 9, né, galera? Então, dia 23 do 9 aí vamos poder estar experimentando o jogo final aí, né? O jogo propriamente pronto, propriamente dito, né, galera? Minhas considerações finais aí com relação ao trailer, né, galera? Eu achei o trailer fraco, pra ser bem sincero, né? Eu esperava um pouquinho mais. Aí a gente tá um ano aí esperando por novidades aí, por alguma coisa e, particularmente, eu esperava mais, assim, do trailer, né, galera? E eu tô vendo a comunidade aí também, já alvoroçada, todo mundo tá criticando muito. Então, a gente tem que esperar pra ver, galera. A gente tem que esperar. E, galera, eu sou da seguinte opinião, assim, ó. Se você joga o PES, o PES vai vir ruim, o eFootball, né? Se vier muito ruim, galera, muda. É simples assim, galera. Não tem muito o que dizer, galera. Entendeu? Então, a galera, acho que a galera, às vezes, se precipita muito. A galera reclama, às vezes, muito. E tem um direito, né, galera? Tem um direito, claro. Mas a gente, na minha opinião, a gente tem que esperar, né? Vamos aguardar esse vídeo, a gente tá esperando há um ano já, né? E acho que eles poderiam ter falado mais, né? Dizem que vai ter mais aí informações aí no final de agosto, né, galera? Então, vamos esperar pra ver. Poderiam já ter dito muita coisa nesse trailer já, né? Mas o negócio é esperar, galera. O negócio é esperar e não vamos nos precipitar aí, galera. Beleza? Então, esse foi um vídeo curto, um vídeo rápido da minha honesta e sincera opinião. O que eu achei, né? O que eu não gostei, eu falei aqui também. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe seu like, seu comentário. Ajuda demais. Tamo junto e até a próxima. Valeu! E aí